Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do Arrobot Brasileiro Se você não for inscrito no canal, já se inscreva Já deixa seu like Pro vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês Como parar de pegar o pessoal MK3 O pessoal Full, ainda mais você que é iniciante ainda Tá com o robô tipo Griffin, Leo E só pega esses caras MK3 Eu consegui resolver um pouco Claro, você vai ainda pegar essa turma Mas bem menos do que o frequente Mas antes disso Na minha live passada Eu falei que não tinha mais a habilidade tradicionalista No revenante Então O que que acontece Eu não sei se é pegadinha da Pichonic Mas tipo assim Aqui, não tá aparecendo Não tem habilidade tradicionalista No piloto lendário do revenante Certo? Então Agora Vamos trocar o piloto Quer ver? Eu vou Eu tenho um money aqui Um money game O cara do boom, 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 boom Quer ver? Tem ele aqui Deixa eu passar aqui Tem muito piloto Achei aqui Tá no meio aqui Certo? Agora eu coloquei O piloto money Agora eu vou lá nas habilidades Lista de habilidade E tá ali Vai, sobe Ali ó Tradicionalista Tradicionalista Revenante Ele perde a habilidade dele Mas ele ganha muita durabilidade E também tem um de ataque aqui Que apareceu Que quando ele perde a habilidade Mas ganha parece que 15% Na arma Aqui ó Demolidor, revenante No caso é 5% Mas ele ter 4 Deve ficar uns 15% De dano de arma aumentado Então pra você que ganhou Ou se ganhar O revenante No baú Se você quiser Transformar ele 100% Em um tanque Você pega o piloto money Se você quiser usar ele Com habilidade Que eu acho que fica bem legal Porque o anti-control dele É muito bom Você pega o piloto lendário dele O money É o melhor piloto Pra ele Tradicionalista Porque A cada dano recebido Ele aumenta O poder de fogo E como ele tem Muita durabilidade Pra poder queimar Com a recarga De vida Um drone nebula Ele fica mais Resistente Do que um Fenger Mas porque ele não ganha Do Fenger No mano a mano Simplesmente porque O Fenger São duas armas Média E uma pesada Ele é duas armas Leve E uma pesada Só que ele ganha Do Falcon Num top 3 De Tanque Eu deixaria Primeiro lugar O Fenger Segundo lugar O revenante E terceiro lugar O Falcon Vamos por uma batalha Que não vale tudo Começar como sempre Com o Scorpion E o Drone Bic Vamos Achei um ali Vamos avançar nele Vou tentar matar Já o primeiro Desce Desce Eu não sei que robô Que é Porque eu não to enxergando Ah Eu acho que era um Bom Nem sei Eu acho que era um Faf Mas eu morri Ah Brotou um Um de Um de Devastor Aqui Um Orochi Nossa O Orochi Tá bem chato Na partida Ó Quando eu vejo Que o carinho Tem elastante Ô Drone Não chama atenção dele não Olha lá Ele tá vindo Corre Corre Quando eu vejo Que o inimigo Tem elastante Eu já penso Ferrou Falar nisso Eu preciso Também pro meu Preciso de tanta coisa Módulo Eu não tenho nenhum Só tenho módulo básico Deixa eu Meter bala Nesse Tipão Aqui Opa Tá vindo aqui Nas minhas costas Aquele 1 Deve tá forte Pra caramba Esse top 1 Que tá ali Opa Rouba o kill dele Mas ele ficou com raiva E me matou Tá bom Tá bom Tá valendo Vamos pegar o nosso próximo Vamos comer Com o tipão Né Já vou Acertar a habilidade Dele Ih Não parou Ele deve tá Com uma pecinha De anti e contra Mas vamos Logo em seguida Na cabeça dele Ó O próximo ataque Eu mato ele Nossa Perco o top 1 Tá vindo aqui Carrega logo É minha Vamos sumir Aqui Já tive a habilidade E já dou Uma vortex Matei 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 E morri Pelo menos matei Vamos pegar agora O nosso Revenante O Tanquezinho Ele fica Sem habilidade Tradicionalista Ele Realmente Colocando todas as habilidades Especialista em armadura Piloto cauteloso E valentão Ele fica Bastante durável Não como um tradicionalista Né Mas ele fica até que bastante durável E você pode usar a habilidade Com a piloto lendário dele Ele recarrega a vida Aquela vida que fica cinza Já sabe Deixa eu avançar Ah é um leozinho Olha Faz tempo Caramba Na mestre Aqui Depois eu vou ver Se ele tá na mestre Um, dois ou três Tá dando trabalho Esse leo Caramba Ah ele deve tá mk Com certeza Deve tá mk Caralho Não deita o leozinho Ele levou bastante vida minha E esse scorpion aqui Tá fazendo o que aqui meu filho Sem habilidade ainda Ou tá tirando Aí eu aqui filho Aí ele me procurando Caramba Tá me procurando Ali Vamos esperar carregar Ainda bem que rápido A recarga dessa arma Né Mas também já tá quase morrendo Tomara que eu consiga matar Né Pra não passar vergonha Deixar ativar a vida Né O escuro meu Olha lá Ué Ele voltou sem lastante Ele não tava com lastante Bom Falta só um pouquinho Pra me matar Roubaram meu kill Não Sacanagem Ainda me mataram Roubaram meu kill Ai mas tá bom Tá bom Vamos ver o que que nós faz agora Com o last Nosso lastinho de punisher Ó tá vindo um shellzinho ali Vou ensinar pra vocês Como que matam Um shell Quando Só se ele vir rodando Que não dá pra fazer Quando ele ativa a habilidade O peito dele abre Uma bolinha amarela Ali se você acertar Lockdown Pega viu Se você só acertar O escudo dele Não pega não Mas a bolinha aberta ali É o ponto fraco Dele Dá pra você acertar Lockdown E manter ele É distante Bem distante Pra você não Tomar a habilidade dele Ó Tem um Ah é o top 1 Top 1 ali Brigando com o top 2 E o top 1 ganhou Com certeza Deve ser o Orochi Orochi de shell Orochi Ou bulava É um Orochi de hell Ali Tem um charanga ali Com 3 bulava Ou 2 Sei lá Sei lá Só sei que tá atirando De mim Ô Não era pra acertar Eu aqui não Tá Tô atrás do muro É tipo Voltex Não é Não era pra acertar Olha lá Pelo menos Top 1 Deixa eu paralisar Eu sei que não vou matar Mas Deixa eu paralisar ele Quem sabe Alguém mata Vamos pegar o nosso Titans Nosso Arthur Lembrando O retalhador Tá nível 25 A cataclisma Tá nível 25 E o Arthur Tá nível 70 Tá Só pra Às vezes Tem gente Chegando no meu canal Novo Ou não sabe a configuração Não viu o vídeo Deixa eu tentar Detonar esse charanguinho Aqui Ó Desce bala nele Ó Ele tá fortinho Nossa Vem um Minus Aqui bem do lado Deixa eu Me esconder Esse aqui Na minha frente Não sei o que é Mas vai esconder Também Vamos avançar Nele Ele tá brigando Eu acho que é um Hawke Que tá ali Tá brigando Com aquele charanga Deixa eu roubar O kill Roubar o kill Daquele carinha O pessoal Rouba meu kill Vou roubar O kill deles Também Soco Deixa eu roubar Esse kill Daquele Minus Vai vir louco Nele Depois Quer ver Ó É o top 1 Vai ficar louco Comigo Sabia Ó Lá vem Nossa Eu só vou atirar No refletor Dele Que eu sei Que eu vou morrer Mesmo Então vamos Fazer um daninho Né Que se for mínimo Beleza Deixa eu ver Será que eu pego Outro robô Que é só Titã Que tá na partida Eu tô em segundo Pelo menos Garantindo o segundo Pra mim Tá ótimo E o pessoal Aqui deve ser Tudo campeão Eu sou o único Que deve ser Mestre 3 Aqui Normalmente Tem caído Bastante campeão Mas Ah Vamos Já que tá aqui Né Vamos jogar Com o nosso Matei 7 Vamos pegar O nosso Renavante Zinho Nosso Toquinho Aí ó Arrumei um apelido Pro Renavante Toquinho Porque ele é Pequenininho Isso aqui é Parrudo Vamos avançar Nele lá Deixa eu ver Se eu consigo Pegar alguém Né Difícil Ó Tem um É o top 2 Top 1 Tá ali E ali Nem tem top Ó Esse aqui é o top 3 Deixa eu tentar Ele tá de Havana Tentar acertar ele Ele me ignorou Foi lá Pra bater no outro Com certeza Foi lá pra roubar o kill É ele aqui Ele me ignorou E foi reto Ele virou as costas Pra mim Ah Precisa de um banho De ácido Ó Não morreu Agora ele ficou Com um tantinho De vida Ele vai correr Pra outra pessoa Matar Quer ver Não vai dar tempo De carregabilidade O top 1 Vai vir aqui Ninguém vai me matar Olha lá O top 1 Pegou ele Nossa Esse é o Orochi De Hell Fala pra você Não é à toa Hell Porque esse bicho Tá um inferno Deixa eu tentar Matar ele aqui Ah Ele ativou Eu ranquei Pelo menos Bastante vida dele Ah Juntou todo mundo Em mim Agora Sacanagem Pega o Orochi Ou não Pegou o Orochi O louco Diminuiu o robô Olha Eu tinha matado 7 Diminuiu pra 6 Sabe por que Eu peguei o robô Devia ter ficado Foda da partida Porque lá Passei de segundo Pra terceiro Devia ter ficado Só como Espectador Mesmo Aí complica Pra gente Deixa eu avançar Bom Top 1 Tá lá Esse aqui é um Showzinho Quer ver Eu vou tentar Matar esse aqui Vem um Vai roubar meu kill Quer ver Batata Nossa Tanto de kill Que eu não perdi Nessa partida Agora Alguém vai me Taca pelas costas Quer ver Quer ver O pessoal Tá focando Em mim Não sei o porquê Eu sou normal Ó Sabia Agora A 4 Radar Já era Vou morrer Por esse Lancelote Eu tô achando Uns robôs Mais antigos Mais parrudos Tipo O Leozinho Que eu enfrentei Agora mesmo Agora o Lancelote Tem um youtuber Gringo Que é o Relâmpago Ele tem um Lancelote Forte pra caramba Dura bastante Nas partidas Não sei se vocês já viram Ó os caras Tudo MK3 Por aí Vocês podem ver Que eu tô conseguindo Desenvolver Batalha com eles Mesmo Tando MK3 Normalmente Eu tô pegando Pessoas Que O robô Tá MK3 Ou as armas Tá MK3 Ou simplesmente Não tem muitos Módulos Sabe Agora se tiver Tudo Aí ferrou Se tiver Tudo Igual aquele Xing Ling Que Vem matando Todo mundo No vale Tudo Não vale Tudo Não No mata Mata Quando você Quando você tá Pelotão Vem aqui Bando De Xing Ling Pra Te atacar Rebenta Tudo Vem Xau pisando Pra todo lado Mandando Ser longe Aqui Vamos ver Quanto de dano Que eu fiz Meu recorde Era 2,5 Se eu não me engano Recorde De dano Caraca Fiz 3 milhões E 500 De dano Novo recorde Caramba Aqui Mas o pessoal Tudo Campeão Como faz Você que Tá pegando Só MK3 Deixa eu tirar Um print Pra salvar Esse momento Você vai Você pega Um MK3 Na diamante Vamos supor Você vai Entrar No perfil Dele Certo Vai aqui Relatar Vai apertar Aqui Muito forte Para a liga E confirma Porque Se você ajudar A Pichônica A identificar O pessoal Que tá descendo De liga Eles vai ganhar Punição Eles ganhando Punição Eles sobem De liga E libera Pro pessoal Que tá na diamante Que tá começando Porque eu vi MK3 Até na Prata Se eu não me engano Chegaram E descer Até a prata Pra vocês terem Ideia Então É só fazer O Lancelotti Ali Tava MK2 Porque Se a gente Como um todo Aqui no Brasil Ajudar A Pichônica A identificar Todo mundo Que tá descendo De liga Vai deixar O jogo Bem mais Equilibrado Porque Só ficar Mandando mensagem Falando Que os Influenciador Tem que Mandar mensagem Pra Pichônica Pra resolver O problema O AD Games Já mandou O ADEN CHONG Já mandou O MANI Já mandou Não resolveu O que resolve Mesmo É denunciando O pessoal Que desce de liga Então Comigo Resolveu Faz mais ou menos Uns 3 4 dias 4 dias Que eu não Pego MK3 Aquela turma Que rebenta Com a gente Sabe Tô pegando Mais Só que Eu consigo Desenvolver Batalha Com eles Então Pra mim Tá ótimo Então Faça isso Você também Faz mais ou menos Uma semana Que eu tô Denunciando Todo mundo Em liga baixa Que tá muito Forte E comigo Que tá resolvendo Então Tenta Pra você ver E com isso Você ajuda O jogo Porque E mais uma coisa Se você Denunciar Uma pessoa Sem Ela estar Muito forte Só de sacanagem Quem leva A punição Vai ser você Tá Você pode Perder a sua Conta Por isso Tá Se você Denunciar Os outros De sacanagem Sabe Querer Prejudicar Os outros E pode Perder Tudo Que você Conquistou Então Pessoal Esse foi o vídeo Se você gostou Já deixa o like E até o próximo vídeo Falou